Denúncias de irregularidades nas UPAs de Porto Velho chegam ao Ministério Público do Estado. Promotoria da Saúde requisita a gravação das denúncias para iniciar a investigação do caso. A matéria, vinculada com a exclusividade pelo jornalismo da TV Candelária, mostrou a denúncia de funcionários da unidade de saúde que reclamavam das mais condições dos postos na capital. Como, por exemplo, a falta de médicos, remédios, perseguições a funcionários e até crime ambiental. O secretário de saúde também se pronunciou sobre o assunto. Agora, a promotora Luciana Teotônio pediu uma cópia da matéria. Hoje, nossa equipe de reportagem foi até o Ministério Público e entregou o material. O MP Estadual deve abrir agora uma investigação para apurar as denúncias. Tudo bem, vamos aguardar agora que a promotoria da saúde do Ministério Público do Estado apure realmente a veracidade dessas denúncias que foram algumas delas admitidas pelo secretário municipal de saúde e outras foram veementemente contestadas por ele.